assim, nesse ponto cheio, para dar, vamos dizer assim, um efeito mais sofisticado para o ponto. É claro que tem que tomar um pouco de cuidado, porque quanto mais a gente força essa curvatura em objetos pequenos, a gente tem que aliviar um pouco o espaçamento. Então, a gente vai precisar aliviar um pouco mais o espaçamento aqui, justamente para... ou você pode aumentar o espaçamento aqui, ou você pode também usar o espaçamento fracional. O espaçamento fracional vai servir justamente para aliviar a carga de pontos que nós temos na hora do ponto fazer a curvatura. Então, se você visualizar aqui, eu vou visualizar só esses objetos aqui, para ficar mais fácil para a gente analisar. Vou tirar esse ponto suporte para ele não confundir aqui com o que a gente quer ensinar, está vendo? Vou tirar o ponto suporte. E aí, aqui, olha, está vendo? Se eu tiro, se eu coloco o espaçamento fracional, ele alivia os pontos aqui em cima. Se eu tiro, ele encurta mais o espaço entre os pontos, tá? Então, isso pode melhorar a qualidade do ponto também, porque às vezes, é o que eu falo, menos é mais. Então, muitas das vezes, menos pontos no bordado significa mais qualidade na máquina de bordar. Isso não é uma regra absoluta, porque isso depende do desenho, depende de características, mas, em se tratando desenhos pequenos, isso é muito comum, tá? Essa, não vou chamar de regra, né? Mas esse cuidado, menos é mais. Na maioria das vezes, objetos pequenos, quanto menos pontos, melhor a gente vai ter a qualidade lá na máquina de bordar, tá? Então, eu faria, sim, essa curvatura aqui, porém, aliviando um pouco mais o espaçamento dos objetos aqui em ponto cheio, né? Dos olhinhos. E é isso. E é isso.